Bom dia, então, oficial, agora. Tudo bem com vocês? Tudo. Então, vamos para a nossa última aula de retomada de conteúdos da unidade 4. Então, a semana que vem já é a prova na quinta-feira. Então, eu vou ver certinho, vou conversar com a coordenação, com a Roberta, tudo. Se eu posso fazer a semana que vem revisões da prova, na segunda e na terça. Ou pelo menos um dia na terça, tá? Eu vou ver para fazer o planejamento, eu vou fazer na terça-feira revisão da prova. Porque na quinta já é a prova. Tudo bem? Então, vamos lá na retomada de conteúdo, né? Continuação aí da unidade 4. Unidade 4. Deixa eu tirar o meu celular aqui, porque não vai ficar fazendo lugarzinho aqui. Então, vamos lá, então. Pessoal, então vamos lá. Tem um cubinho aqui que ele mede 2 centímetros de aresta. Tá? Você sabe o que é aresta, né? De uma figura aí, né? Espacial aresta. Pegando a caixinha de giz aqui, né? Essa linha aqui, né? Do comprimento. Essa da largura. E essa da altura. Essa é a aresta. Onde se encontra, né? Os dois lados. Então, eu tenho um cubo aqui com 2 centímetros de aresta. E tenho um maior. De 4 centímetros de aresta. Porque ele é maior que o primeiro, né? Aí eu pergunto aqui, né? Por causa da pergunta. A sinália é correta. Vamos colocar aqui. A sinália alternativa é correta. O volume. Estamos falando de volume. Vamos ver aqui, ó. É igual. Volume. Vou escrever, vai. Volume do cubo. Então, aqui temos o cubo A e o cubo B. O volume do cubo B. É o dobro do A. B. O volume do cubo B. É a metade do B. É a metade do cubo B. Ou o volume do cubo B. É um oitavo do volume do cubo B. Do B. Então, vamos nessa questãozinha aí. Só a prova vai ser assim, tá? Com uma opção, tá? ABCD. Quatro opções, múltipla escolha. Então, vai ter lá a perguntinha, tal. Aí, só pra assinalar, tá? Vai ser, assim, entre aspas, um pouquinho mais fácil. Só que vocês vão ter que analisar. Óbvio, vai ter caso pra assinalar. Vocês vão ter que fazer os cálculos pra saber qual que é a certa, né? Se chutar lá, vocês vão ter chances de... Uma chance de acertar e três de errar, né? Então, é interessante saber fazer. Então, vamos lá. Tem um cubo aqui, pequenininho, de dois centímetros de aresta. Tá? Então, aresta, nós sabemos que é. Pedacinho aqui, né? E um de quatro centímetros de aresta. Aí, eu pergunto aqui, ó. Opção A, o volume do cubo B, ó, o volume dele é o dobro desse? O volume do cubo B é o triplo desse? O volume do cubo A é a metade do volume desse, tá? Ou o volume do cubo A é um oitavo do volume B? Como que a gente vai resolver esse caso? Primeiramente, a gente tem que resolver os volumes, né? O volume do A e do B pra saber o que vai acontecer aqui. Ou alguém sabe, olhando qual que é a resposta já? Ah, Mariana, entrando. Pera aí. Bom dia, Mariana. Tá, pessoal? Então, olhando assim, fica meio confuso, né? Então, vamos achar o volume do A, tá? Então, ó. Volume. Vamos por volume do A, ó. VA, tá? Então, o VA, que é o volume do A. O que a gente, pra gente contar o volume, o que é? Não é comprimento, vezes largura, vezes altura. Lembra disso? Isso. Então, o volume do A aqui, comprimento, tá? Não são dois centímetros de aresta? Ó, dois centímetros de aresta. Se ele tem dois centímetros de aresta, obviamente, ele tem dois centímetros aqui de comprimento, ele tem dois centímetros de largura, e dois centímetros de altura, porque ele é um cubo. Se ele é um cubo, ele tem todas as arestas com a mesma medida, tá? Então, pra mim resolver aqui, achar o volume do cubo A, é bem simples, é só eu fazer, ó, duas vezes, né? Que é o comprimento, vezes a largura, que é dois, e vezes a altura, que também é dois, tá? Então, o volume do cubo A é duas vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito, tá? Então, o volume é oito centímetros cúbicos. Pronto, já encontramos o valor do volume do cubo A, que é o menorzinho aqui, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar aí, tio. Eu paro a aula aí, dou atenção, tá bom? Enquanto ninguém tiver falando nada, eu vou continuar com a aula aí, tá? Então, o volume do cubo B, que é maior, ele tem quatro centímetros de aresta, então ele tem quatro centímetros aqui no comprimento, ele tem quatro centímetros na largura, e ele tem quatro centímetros na altura, beleza? Mesma fórmula, né? É a fórmula do volume, então o volume do cubo B, ó, volume do B. Mesma coisa, é comprimento, vezes largura, vezes altura. Então, o volume do cubo B, eu tenho quatro, vezes quatro, que é a largura, e vezes quatro, que é a altura. Então, o volume do cubo B, eu tenho quatro vezes quatro, que é dezesseis, e dezesseis vezes quatro, né? É igual a sessenta e quatro centímetros cúbicos. Pronto. Então, agora eu já encontrei o valor do volume do cubo B, que é um cubo maior, né? Cabe mais volume aí, né? Possa ser adequado para oito. Agora, eu tendo os valores dos dois cubos, eu posso voltar aqui nas opções e analisá-las, né? Qual que é a resposta certa aqui, né? Então, vamos começar pela A, né? O volume do cubo B é o dobro do A, do B. Vamos colocar aqui, ó. A, que deu oito, né? Oito. E o B, que deu sessenta e quatro. Então, eu vou analisar aqui, ó. O volume do cubo B é o dobro do oito? Se você tem quatro, é o dobro de oito? Não, né? O dobro de oito é dezesseis, né? Oito vezes dois é dezesseis. Então, a A não é a correta. Vamos para a B. O volume do cubo B é o triplo do A? Então, para mim saber se é o triplo do A, tem que multiplicar oito por três, né? Oito vezes três é? Oito vezes dois é dezesseis. Oito vezes vinte e quatro. Então, não é também, né, pessoal? Não é. Então, B não é também. Vamos nascer. O volume do cubo A é a metade do B? É a metade, pessoal? Não é, né? A metade de sessenta e quatro aqui é trinta e dois, né? Se eu dividir o sessenta e quatro por dois, vai dar trinta e dois. Então, também, ó, não é. Bom, nos restamos aqui, restamos, né? Restou, na verdade, o AD, que é o volume do cubo A, é o oitavo do volume B. Se as outras três não eram verdadeiras, provavelmente, a D é a correta, né? Mas, mesmo assim, eu vou confirmar isso, né? Eu vou confirmar. Não é porque as outras três não eram verdadeiras, que essa aqui eu já vou marcar. Vamos confirmar se é verdade. De repente, eu errei aqui, o livro está errado, né? Alguma coisa pode estar errada. Vamos confirmar aqui. Então, AD é o quê? O volume do cubo A é um oitavo de B? Tio. Oi? A Ana Lívia não está conseguindo entrar. Ah! Vou, vou, eu vou mentir ela aqui. É que eu não vi aqui. Ah, tá. Agora, beleza. Bom dia, Ana Lívia, Mariana, que entrou depois. Tá? Bom dia. E aí? Então, cuidado aí. Então, como que eu vou resolver essa questão aqui? Né? Se o volume do cubo A é um oitavo do volume B, é só pegar o B e dividir por oito, né? Eu pego aqui, ó. 64 e divido por oito, né? 64 dividido por oito, quanto que é? Quantas vezes o oito cabe no 64? Se é um oitavo, vamos ver se é oito, ó. É oito, porque oito vezes oito é 64. confirmamos que a questão certa é A e D. Tudo bem por aí? Tranquilos? Não ouvi nada? Sim. Não ouvi nada, então? Tudo entendido. Só, se quiser tirar um print, tá? Vou apagar a perna. Vou apagar, vou apagar o outro, exemplo. Vou dar aqui. Beleza. Então, vamos fazer um exemplinho aqui, né? Vamos lá. Tá vendo um pouco aqui. de oito centímetros de comprimento. Tenho cinco centímetros de largura. De um vírgula cinco centímetros de altura. Tá? Então, volume. Só quero achar o volume aqui, ó. Qual é o volume da caixa de bloco? Essa aqui, ó. Essa aqui, eu vou... Eu vou... É método, essa, né? Tá uma caixa grande, é método. E... T... 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 Todo mundo tá com a caderninha aí? Essa aqui, eu vou dar dois minutinhos pra vocês resolverem, tá? Quem achar a resposta, só dá um toque aí. Fala, tio, eu sei qual que é. Não é pra olhar na resposta, é pra fazer, tá? Então, é... Vamos lá. Um minutinho, dois minutinhos, o máximo. Já fiz. Hum? Já fiz. Ah, eu também fiz. Não sei se tá certo, mas acho que eu já fiz. Tá, então vamos... Eu também já fiz. Vamos ver a resposta. Então, eu vou perguntar aqui. Eu fiz, só que eu não sei se tá certo, tio. Então, vamos lá. Maria, né? É. Maria, qual você assinalou? 60. Por causa de... Alguém mais assinalou 60? Eu também. Também. Alguém mais? Eu nem tinha feito ainda. Mariana? Não. O trabalho é errado. Então, acho que deu... O meu... Deu 65. 65? Deu 65. Deu 65. Vamos lá. Quem mais? Vou testar. Vamos fazer, então? Vamos fazer, né? Sabemos que o volume aqui... Vamos fazer aqui, né? O volume aqui... A gente já sabe resolver. Que é... Comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu tenho aqui o meu volume. Que é igual a comprimento, que é 8. A minha largura, que é 5. E a minha altura, que é 1,5. 1,5. Então, eu tenho 8 vezes 5. É a tabuadinha do 8, né? Que é 40. Né? Que é 40. 8 vezes 5, 40. Vamos fazer aqui. Ali eu vou fazer. 40 vezes 1,5. Ou 1,5 vezes 40. Que é mais fácil. Porque eu já jogo o 0 pra lá, ó. Né? A ordem dos fatores não alteram o produto. Que é a resposta da multiplicação, né? Então, o 0 eu já posso jogar aqui, ó. Aí eu faço 4 vezes 5. É 20, né? 20, vamos. 2. 4 vezes 1, 4 com 2. 6. 6. Quanto deu aqui? 600? Pessoal, mas deu 600 aqui. Não tem nenhuma opção aqui de 600. E agora? Tá errado? Tá errado? Tá errado, Mariana? É a vírgula. Não é. Tem a vírgula. Tem uma casa aqui, ó. Ó. Uma casinha. Aí quando tem uma casinha da vírgula, né? A vírgula tá aqui. Eu trago aqui. Isso. A ordem deu 60. Tá? Então a resposta certa é... 60. Certo, pessoal? Entendi. Tem que resolver, né? Tá dando a fórmula aqui, né? Tá bem fácil. Vamos pagar mais um exemplo. Vamos pagar mais um exemplo, então. Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Ovinho... E não... Eu tenho aqui... 2,5. 2,5. Aqui eu tenho 1,5. E aqui eu tenho 3,5 centímetros. Você não tem uma opção, tá? A gente vai resolver mesmo. Nossa, professor. Mas tudo com vírgula, sim. Vai aparecer, pessoal. Quando vocês for fazer uma praudinha, alguma coisa com vírgula, vocês têm que saber. Não vai crescer mais. Então, o volume. Encontre o volume desse paraleletrípido, né? Que é um bloco retangular. Mesma coisa. O volume é igual ao comprimento vezes a altura. Esse é um pouquinho mais complicado, porque tem vírgula, mas não tem problema. Vocês já sabem resolver. Então, tem o comprimento aqui. 2,5 vezes 1,5 vezes 3,5. Só fazer a multiplicação? Sim. Só fazer as multiplicações. Simples assim. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. 2,5 vezes 1,5 primeiro. O resultado a gente explica por 10,5, né? Então, tem o 5 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó. 25. Vamos 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 1 vez 5, 5. E 1 vez 2, 2. Aí eu venho aqui. 5. 2 com 1, 5, 7. E aqui, 1 com 2, 3. Isso. Mesmo caso aqui da vírgula, né, pessoal? Só que aqui, ó. Eu tenho uma casa aqui. E uma casa embaixo. Tem que somar as duas, né, ó. Duas casas. Não posso esquecer disso, senão, dá errado o resultado do volume aqui. Então, ó. Duas casas, ó. A vírgula daqui. Uma, duas. 3,75. Silvio. Oi. Agora, 3,75. Você faz vezes 3,5, né? Exatamente. Exatamente. Eu peguei 3,75, que é só 2,5 vezes 1,5, né? 1,5. E agora, falta multiplicar por 3,5. Aí eu pego a 3,75. Faço vezes 3,5, tá? Vocês viram que o volume com os decimais, com vírgula, é só um pouquinho mais complicado. Mas o modo de fazer é igualzinho, tá? Deixa eu só dar um aí, tá quase acabando o tempo. Tá? Então, é só isso. Tem que ficar atento só na hora da vírgula aí, tá? De saber que tem uma casa aqui e jogar aqui e cortar depois. Então, vamos lá, 5,5, 25. Vamos 2. 5 vezes 7,35 com 2,37. Vamos 3. 5 vezes 3,15 com 3,18. Agora eu tenho 3 vezes 5,15. Vai em 1. 3 vezes 7,21 com 1,22. Vamos 2. E 3 vezes 3,9 com 2,11. Listo agora? 5 aqui. 5 vezes 5,7 com 5,12. Vai em 1. Aqui 2,8 com 10, com 1 que foi 11. Vai em 1 de novo. Aí eu tenho 1,2 com 1 que foi 3. E 1 aqui que sobrou. Agora, vamos contar as casas aqui. Eu tenho 2 aqui. Eu tenho 2 aqui. 2 em cima. E tenho 1 embaixo. Somou 2 mais 1. Vai dar 3 casas. Vou ficar atento nas casas, hein, pessoal? Então, ó. 1 vírgula aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, já posso jogar a vírgula aqui. Então, o meu volume aqui é 13,125. O quê? Centímetros cúbicos. Ok? Tranquilo? 1 vírgula aqui é 8,6. Dá para fazer mais um exemplo, hein? Dá para fazer mais um exemplo. Vamos apagar aqui. Aqui todo mundo entendeu a conta, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Para a gente estar encerrando, né? Beleza. Então, vamos separar aqui. Esse exemplo aqui, pessoal, vai ser assim, ó. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó. Um lacão. Uma plantação. Foi feita. Uma plantação foi feita para ocupar. Dois quintos. Dois quintos. Da terça parte. Olha só. Da terça parte. Um, dois, três. Da área, né? Da área. Vamos ver um sítio. Vamos ver que é um sítio aqui, né? Aí eu pergunto para vocês aqui. Em relação à área, qual fração corresponde? Em relação à área total. Então, vamos aqui, ó. Em relação à área total. Vou colocar aqui. Em relação à área total. qual fração que representa a área ocupada. A área ocupada por essa plantação. Beleza, então? Então, aqui está o sítio. A área do sítio. Aqui é área, não é volume. Então, aqui, ó. Uma plantação foi feita para ocupar dois quintos da terça parte. Então, dois quintos da terça parte da área de um sítio. Em relação à área total, qual fração representa a área ocupada por essa plantação. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é, ó, dois quintos da terça parte. Então, vamos analisar qual que é a terça parte primeiro, né? A terça parte, ó, se eu for pegar aqui e dividir por três, ó, tudo isso aqui, ó, ó, é a terça parte do sítio. Ó, meio, intero, terça parte, terça parte. Então, ele vai ocupar dois quintos, dois quintos da terça parte. Então, aqui é a terça parte. então, quanto que é dois quintos aqui da terça parte? Aqui, ó, não está dividido em cinco, quadrado? Então, dois quintos, se dois, se cinco aqui, né? Quanto que é dois quintos dessa terça parte aqui? Ó, um quinto, dois quintos, três quintos, quatro quintos e cinco quintos, que é essa parte inteira. Se, ó, dois quintos, eu vou pegar essa parte aqui, que é um quinto, mais essa aqui, que é os dois quintos da terça parte. Ó, ok, pessoal? Alguma dúvida? não? Tranquilo? Então, ó, dois quintos da terça parte, nesse quadradinho aqui, é essas duas aqui. Bom? Então, é, é, qual a, como que eu posso representar, na, na área total, esses dois aqui? Eu sei que aqui é dois quintos da terça parte, mas, na área total, que está perguntando, ó, em relação à área total, qual a fração representa a área ocupada por essa transformação? Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Ó, três, seis, nove, doze, quinze. Então, uma fração, ó, a parte de baixo é o total, ó, a parte de baixo é total. E a parte de cima? Quanto que eu ocupei? Não foi duas da área total? Bom, então, aqui, ó, dois quintos, dois quintos, não, dois quinzeavos, né? É, é a fração que representa ocupada por a plantação. Eu vou plantar no sítio aqui só essa área. Alguma dúvida, pessoal? Não? Pessoal, então, vou ficando por aqui, tá? Travou aí vocês? Travou todo mundo? Travou, mãe, agora voltou. Já voltou? Pessoal, então, já estava no tempo já, né? Já, olha, já está quase dando tempo. Pessoal, então, eu queria saber se tem alguma dúvida. Tranquilo? Matheus, Sayuri, tranquilo? Eu não vou com nenhuma dúvida. Ah, que legal, fico feliz com isso. Quem eu? Ninguém mais? Mariana? Não. Não? Não. Bom, então, eu vou ficando por aqui, tá? É, qualquer coisa, vocês sabem que pode contar comigo, me chamar, para me amatizar, para tirar dúvida, tá bom? Então, ó, tchau, abraço, coração, e vamos ver se semana que vem a gente faz a revisãozinha da prova, que vai fazer na quinta-feira, tá bom? Tchau, Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau.